Nós temos o nosso WhatsApp, que é o nosso 999261598 e por aqui, por esse caminho, por essa ferramenta, chegam muitas histórias pra gente. E a nossa produção recebeu a imagem dessa mulher flagrada andando tranquilamente com um ganso em Araucária. Aí a gente resolveu ir lá pra conhecer. O negócio é o seguinte, descobrimos que o bichinho é muito bem tratado. Ele tem até banheira particular, imagina! E é na banheira que ele se refresca todos os dias, que ele dá os mergulhos dele. E olha que na casa da dona Alzira tem cachorro, tem gato, mas o xodó dela é o ganso. E o nome dele? Hã? Acertou! Patolino! Esse flagrante foi feito em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Uma mulher anda com uma ave, que parece ser um pato ou um ganso, tranquilamente pela rua. Fomos atrás dessa história e chegando na casa, parecia até que o bichinho já estava esperando. Esse é o patolino, o ganso da Alzira. Posso entrar? Posso. Com licença, então. Nossa, eu não te pergunto. Vem, Patolino! Cadê o patolino? Sabe o patolino? Vamos ver, posso chegar ali perto? Se ele não correr? Patolino! Ô, patolino! A Alzira pegou o patolino há sete meses. Foi amor à primeira vista. De lá pra cá, o patolino divide espaço com gatos e cachorros e é o queridinho da casa. Ele ficava lá na cabeçaria da minha cama, assim, numa caixinha em cima da cadeira. Aí, como ele era muito safadinho, eu não sabia por que ele ficava chorando, eu apanhava ele em cima da cama junto comigo. Eu apanhava a cobertinha dele, apanhava ele e ficava deitado no meu braço. Desse jeito que a cabeça não era, deitadinho. E se ganso gosta de água, não tem problema. A Alzira descolou uma piscina pro filho, quer dizer, pro animalzinho. E ele gosta. Depois do banho, o passeio. E o patolino acompanha a Alzira onde ela for. É do jeito que eu ando aí, ele anda. Eu chamo pra ele ir na calçada, ele vai. Ele vai no meio da rua, ele vai. Às vezes chega na calçada que tá muito ruim a calçada. Eu falo pra ele, vamos patolino no meio da rua, que essa calçada tá muito ruim. Ele vai. Vou no posto de gasolina ali, buscar álcool pra fazer sabão. Ele vai junto, o turma fica tudo olhando. Gente, é claro que o patolino, ele faz muito sucesso também entre a vizinhança. Eu vi que a senhora tava observando ali. É normal essas passeadinhas da Alzira com o patolino? Sim, normal. E como que é isso assim? É diferente, né? É, tipo, ela vai lá pra cima e leva ele e ele vai andando cá. Em direção à varinha lá. Como se fosse um bicho normalzinho, um bichinho, né? Um bichinho. Você teria um ganso? Não. Por quê? Ah, não. Muito trabalho pra mim. Será que dá tanto? Mas não é bonitinho? Ah, é. Bonitinho que lá. Na casa dos outros. É, Marilena. Mas pelo jeito, ele não ia querer você como dona também. Patolino só tem olhos e bico pra Alzira. Olhos só. Todos os domingos, né, Marilene? Todos os domingos estamos... Mas, Marilene, será que ele não gosta de você? Não, ele só pegou só ela, né? Alzira e Patolino. Um amor que promete durar muito tempo. Eu acho que ainda vou primeiro que ele. Ele vai ficar, né? Diz que vai, né? Porque ele diz que vive muitos anos. Eu ouvi falar que vive até 50 anos. Ah, mas que essa amizade aí da dona Alzira com o patolino possa render aí da muito tempo, né? Por muito tempo que a gente espera. Se você tem histórias como essa aí da dona Alzira, pode mandar pra gente aí pro 99926-1598. 99926-1598. Obrigado, dona Alzira, por receber a equipe do Balanço Geral aí na sua casa. Ô, Patolino! Ô, Patolino! Ô, Patolino! Ô, Patolino! Ô, Patolino! Ô, Patolino!